Estava sentado na praça Me deixando na solidão Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Eu vou beber pra esquecer quem não me deu amor Eu vou beber É noite de lua, tem um violão Eu não vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Tentando esquecer quem não me deu amor Tentando esquecer quem não me deu amor